A maioria das próteses é controlada por eletrodes colocados no que resta do membro amputado. Um novo sistema substitui-os agora por esferas magnéticas implantadas. A tecnologia é conhecida como eletroniografia e baseia-se num implante de duas esferas magnéticas em cada um dos músculos do coto. O uso dos sensores localizados fora do membro monitoriza as diferenças na distância entre os dois ímães em cada músculo. Desta forma, é possível detectar instantaneamente quando é que cada músculo alonga ou contrai e em que velocidade. Mediante a informação, a prótese é ativada para responder. Em laboratório, os investigadores testaram a tecnologia nos músculos da panturrilha de perus. Quando os cientistas moveram as articulações dos tornozelos das aves, os sensores magnéticos externos conseguiram detectar e medir com precisão os movimentos dos músculos em apenas 3 milissegundos. No futuro, esta tecnologia pode ser utilizada para restaurar a mobilidade de pessoas com lesões na medula espinal e no controlo de exoesqueletos robóticos. Música 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 Amém.